E se você, entretanto, pensar nisso, quando algum vício vem, onde ele vem primeiro? Primeiro ele entra em seus pensamentos, ele primeiro entra em seus pensamentos, esses pensamentos, então, não seriam chamados pensamentos inúteis, não seriam chamados assim? Então, pensamentos inúteis também criam raiva, e se há uma visão, alguma visão antiga, luxúria, em direção a qualquer alma, então isso também não é considerado ser pureza. Então, por que você não rende seus pensamentos inúteis que não seja amor? Obrigado. Ao Pai. Graças a Deus. Você é capaz de fazer isso? É muito fácil falar, sim. Mas, Padada, tem as suas anotações. Mesmo agora, a maioria de vocês tem pensamentos inúteis baseados nos cinco vícios. Não importa qual vício é. Por que é assim? Por que é assim? Não deveria ser assim. Deveria ser assim. E algo comum, que Bárbara também fala a vocês, as almas que amem, ou elas têm orgulho nas suas virtudes, ou nas suas especialidades. Quanto mais progresso elas têm, mais a fraqueza delas, num aspecto particular, é visto. Essa fraqueza não é em termos de se empenhar, mais fraqueza em termos de querer nome e fama, consideração, de ser consultado, de ser colocado adiante, para ser encarregado do centro, a ser dado um serviço para fazer. Esta fraqueza, esses pensamentos inúteis causam muito prejuízo, especialmente às almas Guiani. Hoje em dia, esses dois são a base dos pensamentos inúteis. Quando você vai fazer esse serviço, anote a sua agenda. Agora, você está em Madhuban. Então, enquanto em Madhuban, as coisas não são difíceis. Entretanto, quando você vai para o serviço, verifique esses dois aspectos. A arrogância, e em outras palavras, se sentir insultado. Eu também deveria ter sido colocada adiante. Você entende isso ser arrogância, não é? As razões para pensamentos inúteis, hoje em dia, são os dois aspectos de arrogância e de se sentir insultado. Isso tornou como a carne de água. Então, não será difícil se tornar como o pai. Então, você tem o poder de rendê-los. Vocês têm o poder de rendê-los? Atchá! Hoje é o dia 23. Transforme a atmosférica com tapácia de yoga vulcânico. O tema de hoje é cocheiro e um observador desapegado. Agora, vamos ouvir Mohini e Didi. Estrela na vitória do Senhor. Estrela na vitória do Senhor. É que o dia 1 que me exige, eu acho que é o dia 30 były caro de lugar para ele. E o dia 30 em dia? Eu acho que o dia 30 em dia, Eu acho que é o dia 19 em dia. ele, eu acho que é o dia 3. Aí eu acho que é o dia 1. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tudo acontece de acordo com o drama. Tudo está bem. Então, toda noite, deveríamos agradecer a Baba, que independente do que esteja acontecendo, é muito bom. Então, quando você agradece, Baba, mais para frente, você vai ver que o que estiver para acontecer será melhor. Eu espero, falo com Baba, mesmo que haja desafios, estava tudo muito, muito bom. Baba está falando de um extremo e nunca olhe para ninguém, para os sãs kās, de alguém. Quando eu estava ouvindo, imediatamente eu senti, Baba quer que... Se alguém, por exemplo, quer dinheiro ou continua emprestando dinheiro, existe uma conta kármica. E se está perdendo dinheiro, mas se você estiver perdendo o poder dos seus pensamentos, das suas palavras, Então, você está acertando contas kármicas. Então, se você está acertando, por que você está desperdiçando? Usar os seus pensamentos em direção a alguém é como... como o dinheiro. Estou perdendo. Baba diz, não veja, não pense. E eu senti, em um segundo, eu percebi por que Baba continua dizendo isso. Porque Baba quer que acertemos as contas kármicas e acertar contas térmicas, ou acertar contas kármicas, mas através do poder do yoga. Baba quer que o nosso intelecto esteja engajado o tempo todo, revolvendo, experimentando, aumentando o nosso poder do yoga. Então, quanto mais o intelecto estiver ocupado nisso, é o que vamos também compartilhar com os outros e os outros serão sustentados. Eu sempre digo que o esforço, o empenho que eu faço, eu compartilho esses empenhos, e isso se torna sustento. Baba fala, e eu digo, isso é muito... E é isso que eu percebo, se precisamente seguimos o shirimati de Baba, somente seguimos externamente, ouvimos a mulha, mas o shirimati precisa. É como na mulha que está sendo realizada, falando de não ter desperdício de nenhum tipo. Se o meu estágio é de pureza, então, o seu status será bom na idade de ouro. Baba tem um registro de todos, como pai, como professor, como sátia guru, mesmo como Dharan Raj. E então, por que Baba fala, não olhe para ninguém, olhe para Baba. Olhe para Brahma Baba, o que ele fez, como ele fez. Se você quer realmente ser angélico, estar nesse estágio de perfeição, então, temos que seguir o shirimati de Baba de forma precisa. Então, não deveria haver desperdício. Se você não desperdiça dinheiro, se você não desperdiça tempo, então, não desperdiçaremos nossos pensamentos também. se queremos que o nosso triste seja completamente puro, então, não deveríamos olhar as fraquezas de ninguém. Todos são maravilhosos. Esse é o papel deles. então, a lição de casa, a tarefa, que quer dizer manter intelectualmente ocupados. Uma vez Dajiguzar disse, temos que fazer o nosso empenho de forma de entretenimento, algo novo, entretenedor. então, você é o cocheiro do seu próprio corpo. E o seu corpo é a carruagem. Quando temos essa primeira lição, dizemos isso a todos. Mas será que realmente olhamos o nosso corpo como essa carruagem? Temos que usá-lo, cuidar dele de forma apropriada, mas não ter apego, cuidar do corpo, da carruagem, mas não ter apego. Ter a atitude correta em relação ao corpo. Se você pensa muito sobre a carruagem, o cocheiro não é um observador desapegado, e isso significa apego. Brahma Baba tomava conta de seu corpo, cuidava, e havia diferentes maneiras. Eu estava pensando hoje, todos nós sabemos que precisamos de exercícios, algum tipo de postura, algum movimento. Nós pensamos e queremos, mas não fazemos necessariamente. Mas, Brahma Baba, eu estava pensando hoje, assim que a mulha terminava, Baba ia caminhar fora do portão, ele fazia uma longa caminhada. Ele jogava badminton regularmente, então, os corpos, sua parte do tronco estava sendo usado, e ele realmente mantinha sua saúde. Ele tinha alguns pequenos problemas, mas ele estava bem o suficiente para falar a mulha todas as manhãs. e era respeito por Deus, que ele cuidava de seu corpo de forma apropriada, a maneira como ele alimentava seu corpo, ele fazia exercícios, essas são coisas externas, mas podemos aprender dali também, daquilo também. Hoje, eu estava pensando sobre a história toda da minha vida, o que que eu cuidei e o que eu não cuidei, e se eu tivesse, mas você não pode mudar o drama, o que for o drama, mas de agora em diante, o que eu não pude fazer, agora eu posso fazer. Conforme a percepção vem em relação ao corpo, essa percepção, nossa realização vem para a alma também. Eu não pratiquei o suficiente isso, eu não não cuidei apropriadamente do yoga, tive alguns hábitos que não foram bons para a alma, e eu estava pensando doação, é comum, mas caridade, caridade uma alma caridosa, na forma de perdão, de cooperação, qualquer tipo de caridade, então você recebe um monte de milhões. Alguém estava perguntando ontem como ser ilimitado, eu e meu é um grande limite para o ser e para outros. Então, ouvindo a mulher de baba, a mulher que revisamos domingo, toda tarde, um ponto de pureza, era do que a mulher ele falava, então eu tive essa realização, você tem que se motivar para seguir, baba, de outra forma, não podemos dar conta disso, então, parece que fazemos, mas não implementamos, porque não há uma crença verdadeira de que eu posso fazer isso, e eu deveria fazer, então, baba ajuda. Então, a tarefa para amanhã é o cocheiro e o observador desapegado. Muitas vezes estamos observando, percebendo, notando. se eu estiver só observando, então não terei pensamentos, mas se eu estiver percebendo, ah, eu percebi isso, eu percebi aquilo, mas praticamente o que é ser um observador desapegado? É um estágio elevado, chamado assim, como ela disse, vendo tudo, mas vendo a consciência. E qual deveria ser a consciência? Todos nós temos diferentes consciências, percepções, estamos vendo, vemos especialidades, podemos admirar, mas podemos ver, ah, isso não está certo, podia ser melhor, o nosso intelecto trabalha nisso, isso é consciência, e o que Baba está nos ensinando é sobre a nossa consciência. Baba está dizendo, para experimentar o estágio vulcânico, então Baba diz, a chama da lembrança da lembrança constante deve estar sempre acesa. A forma fácil de fazer isso é se mover, se considerando ser um cocheiro e um observador desapegado. a alma é o cocheiro desse cocheiro. Essa consciência torna desapegado da carruagem e qualquer tipo de consciência de corpo e todos os seus órgãos físicos estarão sob seu controle. Mesmo os órgãos sutis da mente, intelecto e sanskars estarão sob seu controle. São os cinco sentidos e três faculdades da alma. Todos devem estar sob controle. Isso quer dizer que eu os opero. Porque senão eles não trabalham. Eles funcionam de acordo com as direções. Eu tenho que seguir direções, então eu posso dar direções a eles. Então as minhas direções são shirimats de baba. Quando eu sigo, então eu dito os meus treze ajudantes através da alma se opera. Imagine qualquer coisa que você estiver fazendo para cuidar das suas mãos, pés, ouvidos, mãos. babá diz, não olhe para ali, não ouça nada. Isso é shirimat, como controlar os sentidos e como usá-los. Não só controlá-los, mas como usá-los. Onde usá-los? Então estamos entendendo mais isso e aumentando as nossas habilidades de saber como usar os nossos treze servidores. Então é um tema muito interessante. É a nossa tarefa. Então como usamos a nossa carruagem, senha da carruagem, om shanti. boa noite. Boa noite. Om shanti. Titi, eu ainda estou pensando sobre algo que você falou ontem. Você deu um método muito importante para terminar com pensamentos inúteis. Uma coisa você disse que você economiza os pensamentos, você os guarda, mas você não os descarta. Cada um é muito valioso. Então você observa os pensamentos. Sirva o que estiver vindo na sua mente. hoje o que ficou em mim foi perceber se você observa não há pensamentos. Eu tenho algumas perguntas baseadas na mulher de hoje e outras na mulher revisada que tivemos. Babaji, se você render e sentir-se insultado e arrogante, se você conseguir render esses dois, você vai se tornando como Babaji. O que seria então arrogância e se sentir insultado? Cada um de nós tem muitas especialidades, muitas qualidades. todo mundo tem algo bom. Você olha para eles, vê como as pessoas fazem as coisas e tem as qualidades deles. Então, essa é a maneira de fazer, mas se você olhar para outro, também tem algo especial. Para mim, eu sou uma pessoa muito aberta olhando para outra pessoa. e eu fico percebendo, observando qual é a especialidade que aquela pessoa está usando. Eu estou pensando, se eu estou fazendo algo especial, então, não permito que os outros cresçam da maneira deles. Ver o outro crescer na forma dele, a personalidade dele, santiscar, pode ser muito útil para a águia e muito cooperativo. Essa é a única maneira, essa é a maneira certa. É bom mencionar, é bom dizer. Pode ser que eu sinta isso sendo certo, mas a outra pessoa tem uma escolha. se a gente se torna, se a gente percebe as nossas próprias especialidades, isso pode se tornar ego. E os outros podem dizer o que você faz é muito bom, e quando os outros fazem, a apreciação existe, existe a possibilidade de ego, mas é algo sim mais minha especialidade. Quando eu vim para Babel eu era muito jovem, havia muitas qualidades, mas eu não sabia, então o que eu tenho hoje é por causa de Babel. Como tivemos uma educação básica, mas Didi Mano Mohini, às vezes dizia para escrever uma carta, de onde uma carta deveria começar da data. Muitas vezes não se colocava a data, então ela dizia que dia você escreveu essas novidades. Era tão interessante. Pequenas, pequenas coisas ela nos ensinava, então havia educação ali. mas porque elas tinham coisas práticas, tades, tinham umas coisas práticas. É aprendizado, a vida é aprendizado, todo dia você aprende algo novo, todo dia as circunstâncias são diferentes e você tem que responder de uma forma diferente. A vida não é como você disse ontem, hoje pode não funcionar. Então são respostas diferentes a cada dia. Não fique preso nas suas próprias especialidades, preso no sentido de que você pode também crescer, mudar de acordo com o tempo. Então se não é apreciado ou se como o Baba disse seu nome não é mencionado, se você não é colocado adiante, não é louvado, então você se sente humilhado, isso é sutil. É isso que Baba quer dizer, humilhação e ego, se somos instrumentos humildos de Baba. É tão interessante, se você é incógnito, você não tem esses desejos e alguns estão indo ainda mais alto nos números. Essa é a minha experiência de alguns. Seus números estão se tornando maiores, mais altos. Reconhecimento todo dia e no momento certo. É muito interessante. eu estava em Toronto e eles tinham esse grupo de contatos VIPs. Então, eu vim, o irmão Eric estava ali e ele me apresentou. Eu estava ouvindo cuidadosamente, mas teve uma palavra que ele falou na nossa organização. Se você tem uma posição, ela é reconhecida. É reconhecida quando você é selecionado, você descobre que todos queriam. Mas de onde veio isso, esse registro? Então, eu sempre acreditei que um diamante real é real. É real, não é? Então, temos que permanecer honestos, se manter verdadeiro e não pensar, ah, fiquei para trás, meu nome não estava lá, mas auto reconhecimento é importante, mas não ego. se não você não está trazendo transformação, porque isto é o que tem que ser. Aprendizado sempre há quando não há ego. Interessante. O aprendizado acontece quando não há ego. As pessoas vão dizer, eu sei ou eu não sei. Poucas pessoas vão dizer, estou aprendendo. e essa seria a resposta certa. Se eu não sei, eu vou tentar saber. Então, se você não sabe, você pode ir um pouco mais para frente, mais adiante. Uma boa pessoa diria, eu posso descobrir para você alguma coisa. mesmo quando você chama psiquiatri, você quer uma pessoa para falar. Alguém pode dizer, ah, eu não estou vendo, mas eu vou ver, vou procurar. Pode estar, podem estar procurando alguém, e eu digo, não sei onde ela está. e o Remedio diz sempre ver e procurar a pessoa. Então, a consciência é muito visível nas nossas respostas. Hoje, na Melissa Cardi, Baba, eu estava dizendo que alguns filhos são de primeira classe em relação ao empenho. na situação de hoje. Quais são os brâmins que têm? São aqueles que prestam atenção em melhorar. Eles fazem serviço, mas têm que observar o seu progresso. O melhor serviço é ser cooperativo no momento. Se você está fazendo bons esforços, Baba, então, usa o que estiver pronto. Eu liguei e a pessoa falou, estou na sala de Baba, mas eu faço o que você me pediu para fazer. São esforços tão sutis e estão disponíveis para o serviço da Yag qualquer coisa a qualquer tempo. Não é só ler a Muli, dar aulas. Eu lembro quando Daji estava aqui e Bumi disse ao Daji, tem tanto a se fazer. Ele disse, se não sistema para fazer as não há um sistema para fazer as coisas, então não há serviço. Independente do sistema que tivermos que aprender, se você não fizer, como sustentamos o serviço? A importância entre carme yoga e serviço da Yag Senão, não conseguimos sustentar. Por isso, somos uma família, uma organização. Precisamos estudar. Então, o empenho de forma profunda para a Yag que você estava falando sobre ilimitado, que não tem eu e meu, que qualquer coisa que fizermos estará servindo a família toda. E sobre servir o mundo? o que deveríamos estar fazendo? O que deveríamos estar fazendo? sabe, mesmo se uma pessoa, como Daddy ou Janki durante o call of time, ou quando nós tivamos líderes por aqui, eu não estou olhando todos como um, mas como o mundo todo, para servir o mundo. Qualquer alma que você estiver servindo, irá lá fora e servirá também. Cada alma que servimos, eu estou servindo, em vez de pensar que eu tenho que servir o mundo, mas se eu sirvo cada um de forma apropriada, fazendo de forma apropriada, eles estarão servindo o mundo. Então, preparando instrumentos para servir o mundo. Certo. E também é bom para nós, através do nosso pensamento. Baba diz que estamos engatinhando no serviço, vamos fazer algo para o mundo todo. Então, pode servir os instrumentos, ser um bom exemplo. Pensar algo bom serve o mundo todo. Sim, definitivamente. Gratidão por ser um bom exemplo. Eu não percebi o tempo, passou do tempo. É sempre um prazer estar com você. Om Shanti. Shanti. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. ontem houve gostaríamos de dar congratulações à Índia, a Bharat. Congratulações à Índia. Foi o primeiro país no mundo a fazer isso. Vou usar na lua. A missão foi executada celebrando Chandrayaan 3. Vocês viram essa notícia, com certeza, mas eu gostaria de compartilhar para estarmos orgulhosos de Bharati. Om Shanti. amanhã é quinta-feira, em nossa agenda, é a Amir de Fela. Agora, as Mulheres de Art de 1969, falando ao coração de um anjo. de um anjo. o exercício espiritual do intelecto. Você gosta de permanecer além do som ou de permanecer no som? Existe algum som no seu mundo original, na sua forma original? Quando você se estabiliza em sua forma original, você aproveita o estágio de permanecer além do som. Cada um de vocês está praticando isso para poder se estabilizar na forma em que quiser, quando quiser. Os guerreiros no campo de batalha continuam a seguir quaisquer ordens que recebem quando as recebem. Da mesma forma, vocês, guerreiros espirituais, também são capazes de se estabilizar em qualquer estágio que quiserem, quando quiserem, porque são mestres cheios de conhecimento e também autoridades todopoderosas. porque vocês são ambas essas coisas. Vocês podem se estabilizar em qualquer estágio que desejem em menos de um segundo. Vocês são tais guerreiros espirituais? Um deles foi dito para se tornarem residentes de Parandã neste momento, vocês têm tal prática que assim que eles dizem isso, vocês esquecerão este corpo e o mundo e se tornarão residentes de Parandã? Ou se lhes disserem para se estabilizar no estágio aviado, agora, ou se lhes disserem para entrar no estado de seu serviço? Como você desenvolveu tal prática? Você teve essa prática? Ou é porque você quer ser o residente de Parandã? E depois, então, você entra no som de novo e de novo. Você é capaz de estabilizar seu intelecto onde quiser em menos de um segundo. Você desenvolveu tal prática? Vocês se consideram autoridades todopoderosas? Como vocês são autoridades todopoderosas? Não são capazes de estabilizar o amor de seu intelecto onde quiserem? Essa prática é difícil? Ou fácil para quem são autoridades? Assim como vocês são... Assim como vocês são capazes de usar esses sentidos físicos, quando quiserem, se desejarem. Assim como vocês são capazes de usar seus sentidos físicos, quando e como vocês são. Se vocês desejam se levantar ou abaixar sua mão, vocês são capazes de fazer isso. Se você quiser levantar ou abaixar sua mão, você é capaz de fazer isso. Então, você se torna o master dos seus órgãos de sentidos. Usa-os para uma tarefa quando quiser. E da mesma forma, você é capaz de usar seus pensamentos e intelectos quando quiser. Isso é chamado de autoridade espiritual. focar no amor do intelecto onde você quiser. Conforme você usa mãos e pés para a tarefa que você quiser, Então, só aqueles que têm tal prática são chamados de mestres, autoridade todo-poderosos e master cheio de conhecimento. Se você não tiver essa prática, você não pode ser chamado de master autoridade todo-poderosos ou master de conhecimento pleno. Ser pleno de conhecimento significa ter conhecimento total daquilo que deveria ser feito neste momento e o que não deveria ser feito neste momento. E também para saber qual é o benefício ao se fazer algo e quais são as perdas ao não fazê-los. Somente aqueles que possuem este conhecimento são plenos de conhecimento. E por serem também mestres, autoridades todo-poderosas, por terem todos os poderes, essa prática torna-se fácil e constante. Continuaremos amanhã. Om Shanti. Om Shanti. Essa é uma pequena brincadeira que queríamos compartilhar com a Viagra de Parivá. Como vocês podem não saber, sempre chamamos de Parajjuchandramama. Consideram mãe. O irmão da mãe. O irmão da mãe. As irmãs no Haki amarram a possidinha nos irmãos. Estamos celebrando Haki. Mas na arte, a mãe está amarrando Haki na irmã Lua. É muito interessante, não é? Oh, gente. Vamos nos lembrar de Bábbi. Transforma a atmosfera com capacidade de yoga vulcânico. o cheiro e o observador desapegado. O cheiro e o observador desapegado. O que é o que é o estado de Bábbi. O que é o estado de Bábbi? A experimentar o estágio vulcânico de lembrança constante de lembrança constante. Always be lit. Para experimentar o estágio vulcânico que a chama da lembrança constante esteja sempre acesa O modo mais fácil de fazer isso, sempre prosseguir, considerando-se um cocheiro e um observador desapegado. A alma é co-cocheira desta carruagem. Essa consciência facilmente o desapega desta carruagem ao corpo. E qualquer tipo de consciência de corpo e todos os seus sentidos físicos ficam sob seu controle. Mesmo os órgãos sutis da mente, intelecto e sanscats estão sob suas ordens. Shvalamukhi Yoga. Tchau.